Fala aí galera, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com um giro para falarmos sobre os jogos que serão lançados pela PS Plus no mês de outubro. Notícia atrasada um pouquinho, mas eu prometo melhorar e todos os meses fazer de uma forma um pouco mais antecipada. Então, estou aqui no blog da Playstation e temos aqui jogos disponibilizados para este mês, Hell at Lose para Playstation 5. É um jogo que já tem na Steam, eu tenho esse jogo. É muito bom, os gráficos são incríveis. É um jogo FPS, tira a primeira pessoa, ambientado na Segunda Guerra Mundial. Vale muito a pena jogar. É uma pena que não tenha aí uma versão para Playstation 4. Então, Playstation 4, falando nele, temos Mortal Kombat 10, que sinceramente eu acho legal, porque o Mortal Kombat 10 hoje está muito barato. Então, eu acho que todo mundo já jogou. pelo menos quem gosta do estilo, já jogou e já até cansou de Mortal Kombat 10. Então, sinceramente, não gostei dessa opção da Sony. E também aqui o PGA Tour 2K21, que é um outro jogo também que para brasileiro não faz muita diferença. É um jogo de golf, né? É subnichado. Tem um nicho e tem um subnicho. Então, você entra aí com um jogo de golf, que não é uma coisa que o pessoal gosta muito. Geralmente, não vem nem traduzido, nem localizado para português. Então, foi legal. Sony, não foi legal. Foi legal não. Só isso que eu tenho a dizer sobre essa escolha. Bem, existe um boato aí também do jogo Castlevania Requiem que também saí para Playstation 4. Mas aí, até o momento é boato, então eu não posso afirmar isso daí não. Já que não é oficial, né? Então, gente, essas são as informações do momento. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que não assistiram. Compartilhe, dê um like e, principalmente, se inscreva aqui no canal Nerd 4.0 para não perder nenhum vídeo novo, tá? Nenhuma notícia nova aqui no canal. Eu prometo melhorar com relação às notícias aqui. Para mim, é algo novo. Mas eu pretendo evoluir com o tempo e eu peço aí a colaboração de todos vocês. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Vamos lá.